Essa madrugada, a marca de consoles portáteis Ayanel trouxe mais um console portátil para 2022. Algumas pessoas consideram isso um acerto, outras um grande erro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ou sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Esse vídeo que vocês estão vendo na tela, a marca Ayanel postou no canal oficial deles há algumas horas atrás. Ele vai usar uma AMD Ryzen 7 6800U. E apesar deles não terem postado muita imagem de gameplay ainda, eu tenho algumas outras imagens para a gente analisar já já como que vai ser a performance dele. Para quem não sabe, essa linha AMD Ryzen 7 6800U, atualmente, é a linha de consoles portáteis mais potente do mundo. E algumas outras marcas já prometeram consoles com essa performance. Por exemplo, a AYN, a mesma marca do console portátil Odin, e também uma nova marca chamada AOK Zoe. Mas, segundo a Ayanel, o Ayanel 2 vai ser diferente desses outros concorrentes. Eles dizem que vai ter a mesma potência, mas o design é muito superior. Eu realmente acho o design da Ayanel fantástico. É sempre minimalista, os consoles são muito bem construídos. Além disso, o Ayanel Air 2 vai ter uma tela sem borda. O controle vai ter um sensor de movimento. Eles também criaram um aplicativo de front-end para o Windows. Um aplicativo de celular para conseguir controlar o aparelho. Tem alguma surpresa envolvendo o sistema de vibração do console. Tem três botões extras para você poder mapear. Um sistema de resfriamento especial. O TDP é desbloqueado. E, além disso, eles dizem que tem mais alguma grande tecnologia ali dentro que vai ser anunciada em breve numa conferência. Segundo eles, é uma surpresa. Eu vou receber aqui no canal, em breve, o Ayanel Air. Como eu disse no início do vídeo, eu sou parceiro deles. Inclusive, eu sou o primeiro brasileiro a ser parceiro deles. Daqui a umas duas semanas, eles devem enviar o meu Ayanel Air. Então, agora em agosto, eu já devo estar fazendo o unboxing dele. E o Ayanel 2, segundo eles, vai começar a ser enviado em setembro e devem enviar tudo o resto em outubro. Isso é muito importante porque eles anunciam o console e rapidinho eles já lançam. Diferente da marca AYN, uma concorrente direta deles, que anuncia um console agora, já começa a vender, mas vai lançar só daqui a seis meses, ano que vem e atrasa bastante. Mas, tem muita gente que é contra a Ayanel lançar tantos consoles assim. Esse ano, eles já prometeram, eu acho que seis ou oito consoles. Eles lançam muito rápido, com muita frequência. E, pra algumas pessoas, isso pode ser ruim, porque quer dizer que se você comprar um agora, daqui a seis meses ou três meses, você já vai estar desatualizado, já vai ter um console melhor deles. Eu acho que tudo depende da maneira em que você vê. Realmente, quando lança um console novo mais potente, eu sinto que o meu está desatualizado. Mas, ao mesmo tempo, você não é prejudicado diretamente por isso. Você pode comprar um console ótimo deles e se divertir por muito tempo. Eu também acho confuso eles lançarem muitos consoles assim, mas, ao mesmo tempo, eu acho promissor, porque quer dizer que eles estão evoluindo muito rápido. E, provavelmente, por causa desse ritmo acelerado, mais cedo ou mais tarde, eles vão chegar no console portátil perfeito. E esse console portátil perfeito é o sonho do CEO da Ayanel. O Arthur, CEO, já anunciou várias vezes que esse é o sonho dele, criar o console perfeito. E ele está no caminho certo. Até ano passado, os consoles da Ayanel, o mais barato de todos, acho que custava 1.080 dólares. E agora, eles estão lançando vários consoles por menos de 1.000 dólares. Inclusive, muito em breve, vai ser lançado o Ayanel Air Plus, que vai custar 239 dólares, pra quem já foi apoiador da Ayanel antes. E esse preço, pra um PC portátil usando um Intel i3, capaz de rodar Playstation 3, Playstation 2, vários jogos da Steam, é algo inédito pros consoles portáteis. Nem a marca YN foi capaz de anunciar algo assim nesse preço. Agora, eu quero falar um pouco sobre o que o Ayanel 2 vai ser capaz de rodar usando o AMD Ryzen 7 6800U. A gente já tem um outro console portátil, que já está sendo enviado pra algumas pessoas, o AOK Zoe. Eu já fiz alguns vídeos sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui algumas imagens na tela, mas eu tô deixando um vídeo mais completo aqui na descrição. Ele é capaz de rodar sem problema nenhum. Resident Evil Village, Far Cry 6, God of War 4, Elden Ring. Simplesmente, ele é muito mais potente que o Steam Deck. E ver marcas de consoles portáteis criando consoles mais potentes que o Steam Deck no mesmo ano que ele foi lançado, é sempre muito promissor, porque eu acho que quando o Steam Deck foi lançado, ele era o mais potente da categoria. Em menos de um ano, pelo menos três outras marcas já estão prometendo algo mais potente. E isso é absolutamente surreal. Quer dizer que finalmente os consoles portáteis estão alcançando o nível de PCs gamers potentes, que podem rodar jogos que acabaram de ser lançados. Com um console desse, qualquer novo lançamento agora de 2022 deve rodar perfeitamente bem ali dentro. Como eu sou parceiro da Ayanel, eu vou ficar no pé deles pra receber esse console também. E se você não quer perder o unboxing do Ayanel Air, já se inscreve aqui no canal e clica no sino de notificação. Me conta aqui nos comentários o que você gostaria de ver sendo testado dentro dele e qual a sua percepção sobre esses consoles com AMD Ryzen 7 6800U. Tô curioso pra saber, me conta aqui embaixo. Lembre de deixar aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Vitorie Mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma